Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal. O canal do professor Diogo Jacinto está aí, especial da ESA Saúde, tá? Mais um, porque a prova está chegando aí e faltam três meses, tá? Antes, não esquece de ir lá na minha página do Facebook, dar um like, dar um joinha, tá? Professor Diogo Jacinto, tá? O link está aí embaixo na descrição. Agora vamos lá ao que é essa. O vídeo de hoje é um vídeo onde nós vamos falar dos mecanismos de perda de calor. Então, existem quatro mecanismos físicos por quais a gente pode perder calor. Geralmente, esse assunto é trabalhado lá na matéria de materno, tá? Porque são os mecanismos mais comuns do RN perder calor. Mas qualquer pessoa pode perder calor por esses quatro mecanismos, tá bom? Primeiro, o mecanismo é a radiação. A radiação consiste na perda de calor, tá? Por uma superfície, um equipamento que está mais frio do que o corpo. Porém, para acontecer a perda de calor por radiação, o equipamento tem que estar distante. Ou seja, se eu tenho um equipamento longe de mim, que ele está mais frio, mas eu estou perdendo calor por causa desse material, eu estou perdendo calor por radiação, tá bom? Agora, se eu tenho uma perda de calor, porque eu estou tocando um objeto mais frio do que eu, essa perda de calor é por condução, tá bom? Então, tanto a radiação quanto a condução tem a ver com o objeto mais frio. Porém, a radiação, o objeto está à distância. E a condução, o objeto está tocando a pele do paciente. No caso, mais especificamente, a pele do RM, tá bom? Uma outra forma de perda de calor é a perda de calor por convecção. Essa é muito comum. Exemplo. Se você entrar numa sala onde o ar-condicionado está muito frio, você perde calor por conta do ar do ambiente. Passado algum tempo naquela sala, você também está com frio. Ou seja, o ambiente está frio e você perdeu o calor. Essa perda de calor, a gente chama de perda de calor por convecção, tá bom? E o último tipo de perda de calor é perda de calor por evaporação. É quando você perde calor através da pele. Ou seja, você tem um exemplo no suor. Ou seja, você soa e tem essa perda de calor, tá bom? Então, quatro mecanismos básicos de perda de calor. Mecanismos físicos, tá? Que são radiação, perda de calor por objeto mais frio à distância. Condução, perda de calor por objeto mais frio que está grudado comigo. Convecção, quando o ambiente está mais frio que eu. E evaporação, perda de calor através da pele. Por exemplo, um suor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de dar um like, comentar e compartilhar esse meu canal. Conta uma página no Facebook. Os dois, Professor Diogo Jacinto. Tchau, tchau. Até a próxima. Ah, antes disso, dúvidas aí nos comentários, tá bom? Agora sim, tchau, tchau. Até o próximo especial. Essa saúde. Tchau, tchau.